Vana, MC 21, MC 21, desse jeito Tudo por minha culpa, o esquimarola dinheiro puta Minha nave corta Dutra, você não pega na fuga Fechamento de garupa, no bolso é só garupa Fica fofa pretinha, conheço a quebrada toda Deitar não fica em choque, deixa que eu toco pro shopping Hoje é só salada, estouramos o cofre Hoje é só salada, amor, estouramos o cofre Esquece, isso que é foda Nave do ano que eu lancei na loja, mas caramba, paguei no dólar Esquece, isso que é foda Nave do ano que eu paguei na loja Isso te incomoda, te incomoda Tudo por minha culpa, o esquimarola dinheiro puta Minha nave corta Dutra, você não pega na fuga Fechamento de garupa, no bolso é só garupa Fica fofa pretinha, conheço a quebrada toda Fica fofa pretinha, conheço a quebrada toda Vai, tu fala mal, eu falo bem Tu fala mal, eu falo bem Que cê vai, eu vou partir Pra Ilha Vela Cessa de ouro, a tal serigote Dose vendo só raiar Ela é puta, mas é uma cinderela Já subi, já desci muito morro Já vi minha cota passar Não vou perder pra playboy, não, não Pega a visão, sem emoção Vila tuta do foguetão Hoje tá tendo uma condição Ela segue todo lugar e pão E o intercede, cê bem-vindão Foto no estado popozão Dessa puta cara de um barão É devagar, devagarinho Pisa fofo, pisa gordinho Gira de malandro, velhinho Sou de maloca, zé capagodinho É devagar, devagarinho Pisa fofo, pisa gordinho Gira de malandro, velhinho Sou de maloca, zé capagodinho Vida que segue, vida de chefe É natural, elas querem os moleques In my life, ladies in the cash Vida que segue, vida de chefe Naturalmente fumando um beck In my life, ladies in the cash Tô tito boladão Olha que situação Várias jogando na cara E eu tô jogando dinheiro no chão Vou dizer que isso é ostentação Tá maluco, claro que não Vou vivendo de transa e rima Rodando um tranco com diversão Invasão bruta internacional 4M é o terror Foi cheque, mate, tchau Pra quem desacreditou Faço fácil, money na paz total Congelando a mente O ácido é original Vida que segue, vida de chefe É natural, elas querem os moleques In my life, ladies in the cash Ei, papai, pega essa sequência E aí E aí E aí